Pau que nasce torto Pau que nasce torto Nunca se direita Medida que me quer da mãe Pega na cabeça Vai a domingo, ela não vai Vai, vai Domingo, ela não vai não Vai, vai, vai Vai a domingo, ela não vai Vai, vai Domingo, ela não vai não Vai, vai, vai Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Segura o tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Segura o tchan Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete cima, mete embaixo Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete cima, mete embaixo Depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses Você tem o resultado Segura o tchan, amar o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amar o tchan Segura o tchan, 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 tchan E seu geração vai arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo E seu geração vai arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Segura o tchan, amar o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amar o tchan Fala que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Fala que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Então segura o tchan, a mãe do tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, a mãe do tchan, segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete cima, mete embaixo E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, segura o tchan, a mãe do tchan, segura o tchan, 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 tchan E seu geração vai arrebentando no casal, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo E se a geração tá arrebentando um pedaço Joga lá no meio, mete-se no meio de baixo Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Tchau, tchau.